Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste, que nos ouve o nosso muito boa tarde, gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando em nome da população. Eu gostaria de iniciar a nossa fala destacando sobre a saúde. Na última semana nós tivemos uma situação onde uma paciente, e depois eu até posso, eu fiquei chocado com a situação, uma paciente com uma ferida, puro pulso, esteve por duas vezes numa unidade de saúde e as pessoas mandaram ela voltar para casa. Depois nós tivemos que acionar o secretário de saúde, doutor Orlando, que fez com que a senhora pudesse ser atendida, mas uma situação calamitosa. E que jamais poderia retornar para sua casa uma pessoa naquele estado, com uma ferida daquele porte. Depois eu até mando para os vereadores, porque é muito feio para colocar uma foto daquelas aqui na sessão. Então eu queria destacar e pedir para que a gente possa ter, pela Prefeitura Municipal, um trabalho de humanização, porque uma situação daquela que ocorreu na semana passada é um sinal de que nós precisamos olhar de maneira muito mais humanizada para a nossa saúde. Afora todos os problemas já mencionados pelos vereadores aqui, e que tem sofrido demais a população pela falta de leito, demora de internação. Há um paciente, desde sábado, na UPA do Ipiranga, com diagnóstico de câncer na coluna e que não consegue, já teve a recusa do hospital estadual pelo atendimento. E aí a família agora está num impasse, como conseguir, para onde direcionar a pessoa que está morrendo de dor com câncer identificado na coluna e o hospital estadual, que é uma das referências, já deu a negativa no CROSS pelo tratamento. Tudo isso, obviamente, por conta do já mencionado pelos outros vereadores, da redução de corte de orçamento do Estado e etc. Mas nós precisamos de humanização, em especial, dos governantes que detêm o orçamento para a saúde. É essencial e é muito importante que isso fique registrado, porque nós estamos passando por dias muito difíceis. Afora a Covid, a situação cotidiana e rotineira da população tem deixado todos nós de coração muito apertado e partido por conta do que vem acontecendo. Eu gostaria ainda, senhor presidente, de mencionar que nós... E agradecer, na verdade, o presidente do Daimont, embora a Câmara Municipal tenha feito um excelente trabalho em relação à Comissão Especial de Inquérito, avaliando o plano diretor, na última semana, no diário oficial de quinta-feira, foi validada a licitação e finalizada a licitação do Poço da Praça Portugal. Então, isso deve demorar mais alguns trâmites administrativos e burocráticos para que comece a ser perfurado. E também, um pedido nosso, antigo, de longa data, foi publicado no diário oficial da quinta-feira, a abertura da licitação e no site do Daimont, a licitação do Poço, na Vila Falcão e no Alto Paraíso. Então, essa licitação já foi aberta, as propostas devem ser encaminhadas até o final de junho. E eu espero e acredito que essa licitação aí venha a finalizar até o final de julho, agosto, para que ainda neste ano a gente tenha a perfuração desse poço, que é muito importante para essa região. Uma situação emergencial, calamitosa. Hoje, por exemplo, toda essa região está sem água, amanhã é o centro da cidade, enfim, isso vai minimizar um pouco a situação, obviamente não vai eliminar o problema, e o problema está sendo estudado muito bem pelos vereadores em conjunto com a Comissão Especial de Inquérito que está acontecendo e ocorrendo, mas é um alívio. E eu queria aqui agradecer o presidente do DAE que priorizou esse assunto, deu urgência e emergência, e as coisas estão andando. E gostaria também de cobrar os mutirões de consertos de vazamento na região oeste e noroeste. ainda não aconteceram e não têm acontecido na medida e na velocidade que nós precisamos. Quando se abre as torneiras na região noroeste, por exemplo, na região oeste, os vazamentos eles são perfeitamente visíveis, estão muitas ruas correndo água. Então, eu quero aqui, mais uma vez, reforçar que a gente precisa da água, nós temos a água, mas não podemos tratar a água para jogar na rua. Então, isso é muito importante para nós. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que a Comissão de Ciência e Tecnologia terminou uma série de audiências, juntamente com a vereadora Chiara e o vereador Júnior, terminamos uma série de audiências levantando os projetos de curto, médio e longo prazo que as secretarias e departamentos e autarquias têm para implantar. Tivemos uma percepção de que várias secretarias têm projetos análogos e que podem perfeitamente ser desenvolvidos em conjunto, facilitando e minimizando os investimentos necessários de cada área. E eu já tenho visto essa sinalização, eu acho que isso é até resultado da audiência que nós fizemos e do trabalho que a gente vem fazer na Comissão de Ciência e Tecnologia. Já tenho visto o DAE falando com a Secretaria de Finanças, com a CEPLAN, numa série de situações onde vão se aproveitar as contratações que tem por vir. Na próxima semana, a Comissão de Ciência e Tecnologia vai reunir para dar sequência no trabalho. Por hora é só, senhor presidente, eu agradeço.